A equipa da Refriango, empresa especializada na produção e distribuição de refrigerantes, sumos, águas, bebidas energéticas e bebidas alcoólicas, levou umas tantas paletes e destruiu as lojas da rede de supermercados Arreio. No terreno da Fute Liga 2024, o resultado final, registrado pela Invicta TV Belas, confirmou apertado Arreio 2, Refriango 3. A nossa participação tem um objetivo, é vencer a Fute Liga, porque a Refriango é uma das melhores equipas a nível empresarial. É uma estrutura que tem a trabalhar já há muitos anos. O objetivo aqui é gerar o nosso pessoal da Refriango para, com certeza, ganhar essa Fute Liga. O objetivo cá, para fazer a participação na Fute Liga, é de modo a conhecermos as outras entidades que aqui estão, de modo a juntar aquilo que é útil, agradável, de uma e de outra entidade, e acabamos todos conhecendo-nos. A empresa de bebidas segue Invicta com 3 jogos e 3 vitórias, no primeiro lugar com 9 pontos da Série C. Pelo Arreio marcou o número 10, Diogo, que bisou na partida. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.